Oi e é interessante daí que você falou porque as pessoas que estão em casa hoje elas nem às vezes nem conhecem o que que é um flashcard não sabe nem que é um Anki você também é o Anki a gente conheceu aqui e olha que a gente é concurseiro assim experiente e aí um convidado que você falou do Anki aí eu já troquei o assunto para não ficar chato aí veio o segundo convidado e fala também terceiro fez mano vou ter que ver se não vai ser aqui aí aí eu fui atrás eu fui ver pô hoje muita gente usa realmente ajuda né galera né é muito legal é uma forma de usar também a tecnologia seu favor né eu queria te perguntar você usa o chat GPT sabe o que que é o chat CPT sim eu sei o que é inteligência artificial né você já chegou a usar eu uso às vezes eu uso para ajudar a elaborar roteiro para o canal ah que top o Thales usa mais do que eu na verdade é muito louco né Thales é perfeito né cara então eu queria perguntar você já pensou em elaborar cronograma não você já pensou a estudar pelo chat GPT não você já pensou em colocar lá assim chat GPT formule 10 perguntas sobre a lei do banco tal a lei sei lá sei que ela tal sabe aquele formulha para você e me deu o gabarito o chat GPT acertei quantas eu tô bem ele fala tudo para você olha aí mesmo você tem uma ferramenta gratuita na sua mão que você pode assim ir lá para frente nos seus estudos que você pode falar o que você quiser para ele que eles falam que o futuro do futuro do planeta é você saber perguntar não é você saber fazer você saber como você perguntar como faz você sabendo perguntar como faz sobre qualquer coisa vai ser o seu futuro do planeta se você souber perguntar por chat GPT sobre seus estudos o que que você quer em relação às suas matérias ali que você está estudando o chat GPT vai te dar tudo né Eugênio impressionante inclusive tem várias profissões que já estão na lista de desaparecer você fala assim eu tô com dificuldade em colocação pronominal você não vai ficar procurando no material se fosse chat GPT me fala aí ó colocação pronominal tô com dificuldade me dá um resumo agora pode pode ser ainda brava com ele agora aí ele vai falar é isso isso eu não tô convencida quero mais ele vai falar desculpa eu vou te dar mais você pede desculpa não pede ele é bem educado ele pede desculpa aí você fala se eu quero mais tá aprendi agora me dá dez questões sobre isso formule dez questões sim ele vai falar muito legal e eu sempre fui meio assim não sei explicar mas tipo talizar vamos usar o chat GPT para sei lá o que e aí eu falo não eu sou concurseira eu falo eu falo assim eu sei que você não aprende nada fácil na vida meu filho isso aí não vai ajudar em nada e agora vendo de uma outra forma né estamos desmistificando é foi foi mesmo isso daí que o taliz fala é verdade o chat GPT olha ele tá mudando a minha vida também cara tá me ajudando demais para tudo para trabalho para coisas de concurso que eu gosto de pesquisar bastante Nossa ele dá tudo de mão beijada ali eu fui pesquisar por questão de prova discursiva fui fazer prova discursiva e assim deixa eu ver como é que como é que seria e pedia para elaborar questões olha que legal e aí você inclusive redação você pensa a tema tal formule uma redação discursiva uma redação é argumentativa sobre uma dissertação argumentativa sobre tal tema sim ele faz tema em evidência um tema que pode ser ser usado né para para cobrado na banca aí você pode falar assim para ele pode aumentar seu repertório a redação e você pode falar assim melhor achar tpt eu fiz essa redação aí você pega do word copi cola lá encontra para mim ver se tem erros ele vai falar vou falar um exagero até ó você escreveu nós vai aqui nós fuma você escreveu menos aqui você escreveu para para mim fazer aqui tu ele vai falar tudo que você errou olha que beleza entendeu muito legal então você tem uma ferramenta ativa na sua mão o pessoal que tá assistindo também né tem uma ferramenta ativa que aumenta demais seu repertório nos concursos públicos né é legal dois anos e meio e aí você vai adquirindo experiência é isso mesmo não tudo eu anoto gente tudo fica sabe eu vou aguardando é na multidão de conselhos que se obtém sucesso é a gente tem que sempre tá aprendendo é mais uma vez que você mexer no chat e pt se você realmente aprender e você gostar do assunto tá procura fazer só procura mexer só nele para você fazer seus estudos até coisas para o seu canal você vai ver como você vai render o seu tempo o seu tempo do dia vai render muito mais cara você vai fazer um roteiro para um canal hoje tem que ficar pensando gente é porque assim o pessoal é por isso que eu falo que era o maior desafio é esse de manter tanto tempo de estudos quanto produzir para o canal porque assim um vídeo de 20 minutos vocês trabalham com isso vocês sabem que demora muito para editar demais vídeo de 20 minutos ele vai levar pelo menos 4 5 horas para ser produzido que tem a edição tem o roteiro que você vai fazer tem a também que você vai colocar tem o trabalho de enfim então demora bastante e aí você pega um você pega um roteiro que você lê mais ou menos tá falando para câmera mas já tinha pt já deu tudo para bonitinho para você ele coloca até em tabela se você quiser faz uma tabela para você e pronto aí você vai e aí tá pessoal eu vou falar acabou acho desalmado sim é um pouco desalmado mesmo é que você pode ficar até até artificial lá na hora então eu vou falar hoje dele aí né mas o que você não certeza dá para usar se ele pode te dar um norte sim né às vezes você não sabe o que como que eu posso falar desse assunto aqui só tinha pt me ajuda aí ele te ajuda é que uma coisa você usar a ferramenta para te usar a ferramenta para fazer o que você tem que fazer aí é realmente é complicado